olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos os palpites de reforço aí para ptn e também para coruja no dia de hoje nem dia 28 de dezembro de 2017 hoje é o dia do touro é também o dia do carneiro e hoje está vindo uma bichaiada bonita eu já de um tal bom tanto de manhã quanto agora às 14 horas agradeço a minha grande amiga sônia estava com palpitaço no macaco e eu com palpite danado no coelho e no burro agora às 14 horas seguiu o conselho da sônia julguei no macaquinho no terno muito bom então vamos ver o que é que deu ele de fora deu um macaco na cabeça porco no segundo justamente a a milhar da federal ontem toda invertida de o duque aqui ó muito bom poder 642 é do cavalo outro porco 471 um dos palpites mil e traz 18 e coruja é a borboleta acho que a borboletinha está bem forte e muito bom depois eu tô aí que o piso do dia 982 chique 533 aí da cobra e 517 muito bom e eu dei um talinho aqui no duque 6066 aqui na esquerda meia 6066 já foi bom e agora deu um talaço aqui no terno chique no rive viado na cabeça eu com palpite aí na 924 ela veio toda divertida a 616 está ensaiando para vir viu essa é engraçado que eu nem coloquei ela aqui nos palpites mas essa 616 ela está ensaiando para vir viu muito bom depois vem a águia aí com a 207 jacaré com a 858 que depois virou para 885 muito bom olha aí vão me ficar de olho aí vão me palpite na borboleta a sua 615 já deu invertida e com macaquinha eu acho que a borboleta mais forte tanto para ptn quanto para coruja essa danadinha vem viu pois o tigrão aí ó é com a 185 aqui dá 815 a borboleta aqui 381 dá 803 a borboleta aqui ó dá 715 a borboleta eu acho que a borboleta é o mais forte tiver de jogar terno agora pode colocar borboletinha que é forte viu o macacão aí eu ternar senhor macaco burrico aí é tá chique tudo bom pois o tigrão com a 885 veio o peru e com a 678 tiver com palpite no tigrão aí essas sequências assim é boa 687 do tigrão 768 do macaco 867 do macaco ela deu 068 lá ó aqui já deu 680 de repente o tigrão aí com a 500 com a 086 ou então a 085 muito chique mas engraçado eu vou mais nos bicho baixo agora ó eu vou no avestruz com 04 vou na borboleta com 15 eu vou no porco com a 72 vou na águia com 08 e vou na cabra com a 24 então avestruz borboleta porco águia e cabra mas eu acho que essa borboleta tá forte viu muito bom e essas aí é a centena que nós vamos jogar mesmo que você pare o vídeo para poder tirar foto isso aí é normal né mas depois você deixa o vídeo rolar aí para poder ajudar aí no talo do tempo tá aí tá aí algumas alguns duques bons aí pra agora e as milhar eu vou dizer 0104 7 7 15 172 5 5 0 8 0 9 2 4 e 0 1 7 7 em homenagem aí os três piruzão que vem né e três piru em sequência só faltou 77 tá aí os palpites aí de reforço tanto para a ptn quanto para coruja hoje já foi bom 22 resultados do estado então hoje tá bom ver se nós bate o recorde hoje e ganha nas quatro é salvar o pernil e do final do ano boa sorte embaçada valeu